A TV Senado comemora 15 anos com uma mostra de documentários. A Senadoc 2011 foi aberta na noite de ontem no Museu da República. Documentaristas, produtores de audiovisual, admiradores da emissora e autoridades participaram da cerimônia de abertura da mostra. Até sábado, o Museu da República exibe gratuitamente documentários que marcaram a trajetória da TV Senado. Literatura, história do Brasil, arquitetura, música e antropologia são alguns dos temas tratados nas produções. Pensar em documentários ou então produções sobre a história do Brasil sem o chamado olhar legislativo, é praticamente você não entender a história porque parece que o Senado tem 180 anos de existência. O serviço dá maior relevância, dá maior importância, porque isso serve também de referência e padrão didático para as universidades, para as escolas de nível médio, até para as escolas de ensino básico, porque as crianças têm que ser educadas preservando a memória do nosso país, da nossa história. Nos 15 anos de história, a TV Senado produziu 125 documentários. Muitos tiveram a importância reconhecida como Jango em Três Atos, que recebeu o prêmio de jornalismo do Movimento de Direitos Humanos de Porto Alegre. A TV Senado, ao longo deste tempo, tem priorizado a qualidade da informação, mas também não apenas isso, a qualidade estética, dando um bom acabamento aos documentários, trazendo novas informações, novos elementos, novos documentos sobre aquele tema abordado. Depois da abertura, foi exibido o documentário Niemeyer por Niemeyer, produzido em 2007. E, em seguida, foi realizado um debate sobre a produção de documentários no Brasil. É fundamental que as TVs abram essas janelas para que os documentários cheguem, porque é o momento que você reflete sobre o país, sobre sua história, sobre você mesmo. Nesta quarta-feira, às 19h, será exibido o documentário Relatos da Sequidão, sobre o escritor e político Graciliano Ramos.